Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora venho apresentar essa linda F Sport 1.6 manual modelo freestyle do ano 2014 com uma quilometragem que ninguém tem, é 62 mil quilômetros de qualidade, outro detalhe, automóvel de único proprietário, sem contar o carro está todo original, não tem toque de pintura galera, e esse carro, vou falar para vocês que é a famosa mosca branca, e eu tenho ele aqui no meu showroom, em nossa loja física que fica aqui no bairro Tatuapé, São Paulo, e você que está querendo curtir o feriado, o carnaval, Daniel, quero comprar um carro, não tenho dinheiro, estou liso, a loja pode fazer para você um financiamento sem alguma entrada, com parcelamento de até 60 vezes, lembrando, né, consulta de crédito, análise, vai de critério de cada banco, ok, um banco aprova, outro não aprova, vai muito do score de cada cliente, beleza, Daniel, tem um carro de maior valor, bacana, vamos entrar com troca com troco, Daniel, tem um carro de menor valor, quero trocar para o seu automóvel, vamos iniciar a negociação sim, será um prazer, no final do vídeo tem o nosso telefone para maiores informações, o mesmo tem o WhatsApp, né, e já deu para avistar aí os vidros dianteiros, e traseiros são elétricos, trava central, retrovisores elétricos, o volante multifuncional, e inclusive o interno desse carro é muito bonito, aí na telinha já é o computador de bordo, o acabamento em primeira linha, né, revestido aí com as bordas em black piano, e esse carro, se você não sabe, não são todas 2014 que tem banco em couro, ou seja, em 2014 o ex-proprietário adicionou o banco em couro nesse carro, ele tem também o airbag duplo, freios ABS e freio disco na dianteira, é um automóvel muito bom, ele anda bem aqui na estrada, ele anda bem no centro urbano, e ele anda bem também na terra, que é um carro alto e um carro firme, vamos falar que é um tanquinho de guerra, é uma compra certa, hein, galera, vamos dar uma visualizada no motor, né, inclusive tem um motor muito eficiente, cheio de tecnologia, 1.6, roda bem no álcool, roda bem na gasolina, e realmente esse carro está super revisadinho, nada para fazer, e ele está querendo me levar, me levar para a sua casa, está aqui carente, precisando de um dono, ele quer pegar a estrada, ele quer maciar o motor, cai em baixinho, procedência, sou o Daniel, segue o meu contato.